Galera, agora sim, todo mundo fecha o olho aí, inclusive eu, vou até abaixar minha cabeça aqui E vamos ver, a última vez que eu fiz isso veio em essa galera Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E dessa vez aqui no FIFA 15, bora lá abrir mais packs aqui Vamos ver se a gente leva sorte grande, eu tô fazendo isso porque o nosso time, né? Ele não tem nenhuma estrela, nenhum craque que valha muito, né? Então vamos ver se a gente tira uma sorte grande, quem sabe aí tira o Messi, Cristiano Ronaldo Ou até mesmo Ibrahimovic, Robin, seria uma boa, né? Então bora lá galera, eu vou abrir aqui os Premium Gold Pack, eu acho que é o que mais compensa E bora lá, vamos ver aí Abrindo a primeira aqui, vamos ver, vamos ver Meu Deus, virou Montanes, não conheço esse cara Vamos ver aqui, ele joga no... ele é um espanhol da Liga BBVA, deixa eu ver uma coisa É bom a gente já ir vendo se vale alguma coisa, eu acho que esse cara não vale muito não É, não vale nada, ele vale cerca de mil, mil e quinhentos Tá, enfim Hum, o que mais que veio? Nada de bom Aqui a bandeira da Bulgária O uniforme que eu já tinha, eu vou mandar tudo pro clube E esses dois aqui que sobrarem, eu vendo Dá um quick sell mesmo, porque não vale a pena ficar guardando esse tipo de item, beleza? Então bora lá, vamos abrir outra galera Se não me engano vai dar pra abrir umas 10 aí Um pouco mais do que isso, umas 15, sei lá E vamos lá Patrício, goleiro de Portugal Aqui, vamos ver aqui Sporting CP, beleza Vamos ver se ele vale alguma coisa Acho muito difícil também, vale algo É, mesmo preço Mil, e olha lá Tá bom Ó, veio o Demichelis ali, mas também não vale muita coisa não galera E vamos abrindo aqui os packs, eu vou mandar tudo pro time, depois eu vou ficar com muitos jogadores Mas é isso aí Não faço ideia quem esse cara também Deixa eu ver esses outros aqui que eu não tô dando muita bola, né? Mas é que realmente também não são nada top Maximovic, alguma coisa assim, né? Também não deve valer nada É um jogador bem ruim, pra falar a minha verdade, né galera? Aí ó, vale mil também E olha lá Isso aqui eu vou dar um quick sell em tudo aqui Não tem problema Quando vier coisa muito ruim galera, eu dou quick sell, beleza? Então vamos lá, quem que esse maluco que vai virar Eu não vou nem olhar agora, velho Eu não vou nem olhar Será que já abriu? Não Opa! Tá melhorando Quaresma Será que vale alguma coisa? Ele é um jogador rápido Dribbla bem Chuta mais ou menos Vamos ver lá Quanto que ele vale Ó, tá melhorando hein 3.800 Não é aquelas coisas Que liga que ele é? Primeira liga Ele joga no porto, né galera? Gostei, gostei do Quaresma hein Rolando e também Tonev Deixa eu ver aqui Ah, o resto ali não importa, tá? Isso aqui tá repetido, vamos vender Quick sell Vamos para mais uma Tá melhorando galera Tá melhorando muito E aí? Será que vem agora? Messi Só que não Acabou Putz, não veio nada de bom agora, velho Olha, veio a bandeira da Chelsea Essa daqui Ah, vou deixar como ativo Não tem nada a ver Mas enfim Gostei Uniforme da Suíça Ali um técnico que eu já tenho Português De boa Vamos vender tudo Vamos abrir mais Agora vai vir um cara top hein galera Cruza os dedos Opa Jorge Alba Eu já tenho o Jorge Alba, né? Vou vender o meu Ah, tá duplicado mesmo Vamos colocar ele para vender Deixa eu ver quanto que ele vale antes Nossa galera Boa 29 mil É, cerca de 29 mil Tá aí Para vender rápido Super rápido Vou colocar por 27 mil aí E ele vende muito rápido Cara, fiquei feliz aí com Com o Jorge Alba Vou colocar aqui O preço para começar os lances E o Buinal A gente coloca 27 mil e 500 Bora lá vender Daqui a pouco a gente já vende O resto aqui nada demais, né? Então vamos vender aqui Tudo Eu tenho várias cartas de contrato Treino ali Tudo galera É por isso que eu não dou muita importância Para esse tipo de item Beleza? Ó Tá melhorando a cada vez mais Que a gente abre Quem será que veio? Matip Quem que é esse maluco? Joga no Schalke 04 Opa E esse Garcia aí Do Atlético de Madrid Vamos ver Esse cara aqui Ele é um zagueiro, né? Será que vale alguma coisa? Zagueirão do Schalke 04 Vale 2 mil Vale nada 850 Enfim Mandamos aí Tudo para o nosso time Depois a gente vê Vou vender isso aqui também Para não perder muito tempo Olha lá galera Olha o nosso dinheiro Já vendeu o Jorge Alba Muito rápido, né? Para vender Jorge Alba com certeza É um jogador que todo mundo procura Ele é um cara muito rápido Um lateral muito rápido E isso é bom Quem que é esse maluco aqui? Waniyama Ele é do Quênia Ah, não deve valer muita coisa não, né? Beleza Vamos passar E já está na hora de vir coisa boa novamente, hein pessoal? Vamos lá Opa Opa O jogador aqui do Bayer Leverkusen Se eu não me engano Vamos ver aqui quanto que vale Eu acho que é bom, hein? O atacante aí Que ele chuta muito bem Mas de resto ele não é muito bom não Tem um físico bom Mas não vale nada, velho Como assim? Ah, vou dar um quick sell aqui, velho Não tem problema não Beleza Deixa eu tomar uma água aqui Que eu estou com a garganta um pouco seca Fica points Beleza Enquanto eu abro aí Eu vou tomar uma água Tomara que eu não me cuspo ainda Que susto Nada de bom De novo, galera Esses contratos aqui eu mando para o meu time Uniforme azul do Manchester Eu mando para o meu time O resto eu vendo Tudo Espera aí Vamos vender Estamos ali com quase 50 mil coins agora Não dá para comprar muita coisa, né? Talvez Eu estou pensando em algum jogador para a liga Bundesliga Mas nesse preço eu não sei Teria que dar uma pesquisada Sanches Gueye Senegal Oh, coins Beleza Mil coins O resto ali nada de importante Eu vou pegar essa cartinha de fitness E os contratos aqui Treino também é bom Aqui para mudar a posição do jogador, né? De camp para CM Bom O resto a gente vende Beleza Bom, vai dar para abrir o que? Mais 3? 4? 3 e 1 de 100 ali Que é o gold pack Beleza Vai, cara Sorte Ah, fala sério, meu Fala sério Contrato Contrato Mudar a posição aqui também é bom Estágio não precisa Isso aqui está repetido Entendemos tudo Vamos abrir o penúltimo aqui do premium gold pack, galera Agora, ó Cruz dedo, vai Cruz dedo, cruz dedo Minha nossa senhora Quase Quase Esse cara aqui não deve valer nada, velho Certeza que não vale nada Vamos ver aqui, ó Olha aí, ó 500, mil Ah, eu vou dar um kick sell aqui Não estou nem aí Vamos ver Veio a bandeira aqui do Aston Villa Reforme do Chile Que não é muito legal E o último, galera Agora sim, todo mundo fecha o olho aí Inclusive eu Vou até abaixar minha cabeça aqui E vamos ver A última vez que eu fiz isso Veio o Iniesta, galera Foi o melhor jogador que eu já tirei Será que já abriu? Não vou olhar ainda 1, 2, 3 e... Opa Não acredito, velho Deu certo De Maria, pessoal Meu Deus do céu Não acredito nisso De Maria no nosso time Quer dizer No nosso time eu não sei Porque ele joga agora na liga inglesa, né, galera Aqui na Premier, se não me engano Barclays, Premier É Enfim Ele é o jogador do Manchester Vamos ver aqui quanto que ele vale Meu Deus 220 mil, galera 500 Minha nossa senhora Caraca, galera Agora Meu Deus Galera Se pensar na Bundesliga Ah, meu Pera aí Deixa eu mandar ele pro meu time Antes que eu faça cagada Aí Eu acho que aqui Ninguém mais vale nada, né Ah, tá Isso aqui a gente pode vender Calma que eu vou abrir mais um Mas por 220 mil Que é o que ele vale Vai ter mais um gold pack Eu não acredito Cara, como eu sou sortudo No último que eu abri Ó, tem o último agora Mas esse Esse pack não é muito bom Mas vamos lá Dica, né, falei? Enfim Vamos mandar aqui o Manager Contract Player Player E treino aqui Tá, o resto não importa Só com o jogador ruim ali 220 mil, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que que a gente pode comprar Com 200 mil Uma ideia é Ô Robert Lewandowski Vamos ver quanto que ele vale 224 mil dá pra comprar Jogador do Bayern aí Da Bundesliga Que é muito bom Por sinal Ou até mesmo O que vocês sugeriram Bastante aí pra gente Que é o Marco Reus Vamos ver quanto que ele tá valendo Marco Reus 229 mil É, galera Um dos dois, hein Olha só a velocidade Dribble e chute Nossa O Marco Reus É um jogador muito completo, velho Ai, ai, ai E agora? Marco Reus Ou Lewandowski Galera Eu vou pensar Daqui a pouco Eu vou gastar essa grana Mesmo Ai, ai Cara Muita sorte aqui Tirar o Di Maria, hein Bom, fora isso Ó, galera Olha o tanto de jogador Que a gente tem aqui Tá Isso aqui não é nem a metade Do que a gente tem, ó Vou mostrar aqui pra vocês O meu clube Tá aqui o Di Maria, né Mascherano Isco Pepe Jordi Alba Goleiro Alves aqui Se não me engano É do Valencia, né O goleiro Reina Que tá com o contrato expirado E a gente tá usando ali O Neuer, né Que foi emprestado E é muito Olha Eu tenho dois quaresma Isso mesmo? Ah, não É o Patrícia ali Quaresma Carvajal Delofel Ó, dá pra montar um time tranquilo Galera Da Da liga BBVA E ficar com ele bom Então eu Acho que eu vou fazer isso E antes que Falem aí, galera Não dá pra colocar o Di Maria Nesse time Até dá Mas ia afetar a química do time, né Porque ele é um jogador Que joga lá na liga inglesa, tá Então Não ficaria legal Com certeza Vale mais apenas vender ele E pensar no que a gente pode fazer aqui Beleza? Galera Então é isso aí Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pela sorte Que vocês me deram aí E a gente se vê na próxima Beleza? Grande abraço a todos E fui! Tchau 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 Tchau